Olá soldados, Cadu aqui, estou trazendo, continuando trazendo os vídeos do domingo do Front League que teve, das partidas, a partida de hoje é contra o pessoal do Pendrive Team, que é um mix do pessoal do CST e do Ace Squad, que eu já fiz um vídeo do treino que teve e aí deu aquele rolo lá. A gente perdeu os dois rounds e como eu sempre tento ser bem honesto e claro, quando eu ganho, quando a gente ganha, ganha, quando a gente perde, a gente perde e tem que assumir que a gente perdeu. Eu não tenho nada contra o pessoal do Ace Squad, tenho contra uma pessoa só, mas exclusivamente contra essa pessoa, contra o pessoal do Ace Squad eu não tenho absolutamente nada. A gente perdeu por dois motivos, bem simples. Primeiro que a gente não treinou nenhuma vez esse mapa, se você não treina, não tem como ganhar, é impossível, é impossível. E outra coisa foi que a gente estava muito perdido, a gente estava muito perdido, no vídeo de hoje vocês vão reparar que a gente estava completamente perdido no mapa. É até impressionante ter conseguido tirar 200 tickets, é até impressionante, porque a gente, puta, ficou uma merda, mas no segundo round a gente tomou de 200, então vamos ser honestos, né? Quando ganha, ganha, quando perde, perde. Então, deixa o like aí, compartilha o vídeo e é isso aí, amanhã tem mais vídeo. Falou, valeu, fui, perdeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pega o tanque, pega a costinha do tanque. Peguei um. Agora não preciso de repair mais, já caí, tá? Mano, você tá de bazooka? Fica aqui pra você matar. Tô, tô. Tem atrás da gente aqui, ó. Pera aparecer pra você atirar nele. Tô aqui, me viu, velho. Era um só, eu acho. Já tá um. Eu falei que ia fazer alfa que eu vou sair no máximo. Tem dois aqui. Tu tem dois. Nasci alfa, nasci alfa. Pegar o xingue pra decolar ele. O tanque vindo bravo. O tanque tá indo Charlie. Tá bravo. Caralho. Botou o beacon? Caiu o FB. É, ele vai recuar mais. Tem que entrar bandeira, se não entrar bandeira vai fuder. Ô Fred, pode pegar o teu tanque. Tem dois aqui, só dois. Pera aí, pera aí. Ele tá reparando, né? Eu vou esperar morrer pra me pegar. Compre esse tanque que tá bravo. Peguei um. 21 no tanque. Mais um só, Hunter. Onde que ele tá? Tem mais um aqui. Tô jogando bolinha, mas... É. Tem bolinha, tem bolinha. Mais 20 no tanque. Caiu na minha cabeça. É, é, é. Mandei um. Foi. Tá aqui, ó. Tem gente que pode ficar de 5 minutos. Maravilha. Muita gente. Muita gente. Muita gente igual. Deixa nascer delta agora. 2 tank. Tem que desativar do delta. Ele pulou do tanque. Tá contentando. Ai... O tanque da lado. Tem mais um. Chegou. Chegou. Vou pra chard agora, né? Vou pra chard agora, né? Pula, pula, pula. Tem cara lá me spawndo ele. Come os caras. Delta, galera. É, é o mesmo mal usado. Toca o squad pro Hunter e o Lash virem pra cá. O Hunter e o Lash virem pra cá. Aqui em cima, Torpedo. Aqui no outro prédio. Faz um spike lá, galera. Pera aí, vou subir. Peguei, Torpedo. Peguei. No meu corpo tem dois. No meu corpo tem dois. Muito infantaria, Charlie. Taquei. Espota ele. Eu tô descendo bravo aqui. Eu vi onde ele tá aqui, ó. Ele tá aqui atrás, eu vi ele já, segurei. Corri. Peguei, peguei, peguei. Tem mais um bravo, mais um bravo. Pera aí. Pronto, Kyle, mais um. Tem spawn. Entra na flag, galera. Ó, eu e o Hunter, a gente tá virando bravo. Quem tá... todos os hits virem embora, pode vir lá. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Morri, morri. Vamos colocar nas flags aí. Caralho, essas porra dessas pokebolas, ele tá me enchendo o saco, velho. Tem ninguém aqui com a gente na Alpha. Todos viram? Se quiser trocar squad pra virar. Um abraço. Dois tanques bravos. Dois tanques bravos. Então vai na Charlie. Vai na Charlie, então. Então caiu. Joga a vitória. Esporta os tanques também, né? Delta caindo. Menos 26. Nossa, tem bazuca. Vamos pegar isso aqui. Ó, tanque voltando Alpha. Tanque tá voltando Alpha. Se nasce em mim, pega a costa. Se nasce em mim, pega a costa. Se nasce em mim, pega a costa. Não, não, não. Peguei o Jato. Quatro infantarias na Charlie. Quatro infantarias. Tanque down. Ó, mais um tanque Alpha aqui. Ó, o cara desceu do tanque. Tanque down. Tanque down. Bora aqui. Tonzeira tá meado. Tonzeira tá com 73. Tá na Alpha. Tá virando. Ele tá com dois. Eu tava nem perto. É, relaxa. Não, foi mal. Tá no meu corpo, cara Delta. Você tá onde? É... Tá na escada, na escada. Na outra escada. Você subiu. Alguém te bota o Jato. Alguém te bota o Jato. Matei um, hein, moe? Já dá muito, né? A porra aqui. E ele tá down já. Ó, tá vindo da ponte aí. Quem tá indo pra Charlie. Tá vindo da rua aí, ó. Nossa, tomei arrependendo a cara. Morreu. Tem gente aqui, tem gente aqui comigo. Tem Tank Charlie de novo. Tá aqui no meu corpo. Tá aqui no meu corpo. Do lado do estado. Aí. Vou dar a volta. Vou dar a volta. O cara é no meu corpo. Boa, boa. O cara tá aqui em cima. Tô subindo. Pega essa Charlie. Pega essa Charlie. Vai pra Charlie. Eu vou descer bravo aqui pra ajudar. Ó, o Tank tá tentando bombar em um. Matou o Tank. Foi três e tudinho. Pera. Olha que esse puto tá que eu não tô achando, velho. É embaixo, embaixo, embaixo. São três. Não pula. Não pula que é três. Não pula. Vou subir. Fica aí, Cadu. Fica aí, fica aí. Ó, tô jogando pokebola na Alpha. Galera, eles tão tocando Alpha agora. É hora de virar Charlie, velho. É um Tank. Eu me sentaria. Peguei um. Mas um só, um só, um só, um só. É um só. É um só. Vem cá, Tetsch. É um só. O Tank chegou. Pera aí pra gente poder nascer. Pera aí pra gente poder nascer. Abre aí, pô. Pera aí. Ah, tem cara aqui, velho. É meu corpo. Vai, Cadu. Troca a escada. Vai rápido. Troquei, já troquei. Morri. Eu ia chegar em Delta. Ei, eu ia usar esse aqui pra ser quatro, guys. Vai, 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 vai. Vai, usa. Vai, usa. Ele tá no ar, hein. Eu não nasci vestindo. Eita, nois. Carai, tá foda aqui. Onde o Tank tá, guys? Tá vindo, Jack. Tá vindo bravo, bravo, bravo. Ele tá ajudando. Mas por onde ele tá? Embaixo, porra. Tem que explotar. Tem que explotar. Tem que explotar. Tank Delta. Torpedo. Tem Tank Delta. Tem que... Tá ativado. Tá ativado. Vai, 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 vai. Tem cara em cima da... Tem cara com 37, com repair e eu com ninguém. Só zero. Calma, mãe. Calma, mãe. Tá ativado 23. Ah, mano. O cara me matou. Tô reparando porra. Morri porra. Morri porra. Morri porra. Não, eu fui. Não, eu fui. Vamos ficar nesse espadinho. Não, eu tenho que deixar o aberto pra... Pra poder... Eita. Olha, galera. Fota na porra do jogo. Tem Delta, eu acho. É de bazuca. Distressa, porra de sustento. Tem que pegar um L. Tem que pegar um L. Não, o Jatão. Tá muito difícil, velho. Tá muito difícil. Jatão. Nossa, eu peguei quase que não tem isso. Ai, meu jogo. Tá perdendo Delta. Ai, fodeu. Tá fodeu todo. Delta, 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 Delta. Você pegou Delta. Eu tô segurando Delta. Só tem um cara só. Bora o fake lá, porra. Tem que dar o fake lá, porra. Puta, tem Tank dos dois lá. Não, tá agora. Mas tem. Mas tem. Mas tem de bazuca na Delta. Mas tem de bazuca na Delta. Quem tá indo pra Alpha? Sai da Squad. Beleza, o bagulho não atira, mano. Alguém tá na minha Squad, pô. Delta caindo. Só tô eu. Tô chegando a Delta. Tá voltando já ou quem é? Tá voltando. Sai da Squad. Sai da Alpha, velho. Sai da Squad. Vai dentro do Lester. Vai dentro do Lester, vai. Ele gasta o Jum. L gasta o Jum. Beleza. Qual coisa é só a Poké A. Galera, vamos usar esse X de pegar o L, velho. Ele tá moscando. Ele não tá recuando sem usar o Jum. É só pegar ele. Cara, ele fantasma aí, pô. Boa, Fred. Boa. Tanque, tanque na base. Tanque na base. Tanque na base. Pegar bravo. Travei a bandeira. O tank deles vai pegar Alpha. Eu tô lá no Fred. Vou tentar subir. Tem 3 infantarias Alpha. Ah, não dá, mano. Esse tank é muito chato, velho. O tank deles joga bem pra tarar ali, velho. Ioka, ele tá com Repair, né? Imagina eu sem Repair, então. Como que eu tô jogando? Mano, eu acho que o melhor é a gente fechar nessa Brava e nessa Charm aqui. A Charm é nossa. Tem que comer o tank da Charm. Senão ele vai pegar o L. Tem um em cima. Tem um em cima. Tem um cara em cima. Tem um em cima. Tem fantaria pra subir com o L. Com o tank. Mano. Tô jogando um Poké Bola aqui na Delta. Que que tá vindo delta, pô? Mano, tem dois delta. Tem muito nego delta. Vem delta, cara. Delta, guys! Vai nascer. Vai nascer. Pô, tá nascendo um inferno. Tossa com a Torpeda. Talvez coitem a Torpeda aqui. Desceu a escada. Tem embaixo da escada. Vai nascer com ele. Caralho, cara. Mateu 35, maluco. O bicho joga muito, né, Mãe? Nosso tank não tá conseguindo me puxar assim no ali. Ninguém tem refer, né? O cara tem refer, né, velho. Joga sem repair, quero ver. Então na próxima a gente vai botar o repair no teu caso. É, eles tão com pouca infantaria, eles tão com muita gente com reparo. Eu vou jogar de reparo. Eu jogo na outra de reparo por tudo. Tá ali, mano, o Piel me matou lá da fuda. Parabéns, Tex. Nossa, mano, o tank dele tá muito foda, velho. Mano, eu tô ouvindo muita reclamação aí, velho. É, ele vai decolar... Ah, passou dentro. Puta que pariu esse jogo, desgraçado. Vou pegar só o tank aqui, Torpedo. Não dá pra panar. Esporta o jato, esporta o jato. Teveu a gente, Torpedo. Esporta o jato, esporta o jato, esporta o jato. Olha só, deixa eu te falar. É... A gente vai ter que... . . . . . . ? Legenda por Sônia Ruberti